Se uma lua eu te caí, sou pra cá, ou você vou ver uma outra hora Ei, rola! Se uma lua eu te caí, sou pra cá, ou você vou ver uma outra hora Se uma lua eu te caí, sou pra cá, ou você vai ver uma outra hora Se uma lua eu te caí, sou pra cá, ou você vai ver uma outra hora A CIDADE NO BRASIL Tchau! 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 Amém. Amém.